Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje nós vamos fazer receita. Estou recebendo aqui esse belo desse louro, louro Josué. José. Ó, José, Josué, é tudo bíblico. Esse aqui é verdade. Eu não é, garotinho. Nós dá na goela mesmo. Tá bom pra caramba esse suco de melão. Só não pode ser verde. Esse aqui é verdade. Eu, grande passarinho Josué. É louro. Nós vamos fazer aquele suco botox, suco de maromba. É detox. Pra tirar todas as toxinas do corpo, não é verdade? Toxina. Diga-se de passagem, tem cuidado dos corpos e dos membros do corpo, que são os baita dos corpos. Essa aqui é verdade. Ah, agora eu não entendi porra nenhuma. Quer dizer que você não entendeu, meu irmão? Não entendeu por quê? Porque além de ser perna, pra bom entendimento... Entendedor. É a palavra que basta. Eu não sei o ditado. Essa aqui é verdade, eu não sei. Meia palavra basta. E agora eu vou beber esse suco que tá bom pra caramba, hein? Bebe pelo menos você fica quieto.